...procurar pelo teste e dar o diagnóstico da doença. Eu não conheço que foi uma delas. Eu tive a iniciativa de procurar o teste porque eu tive contato com... Manuela Ribeiro, estudante. ...e a gente sei do certo me testar, para evitar disseminar o vírus por aí. A preocupação para a estudante é válida, já que nas últimas semanas os casos da doença voltaram a aumentar, tanto que a capital e o estado ampliaram novamente o acesso à testagem. Essa é uma das seis unidades disponibilizadas pela Prefeitura... Brenda Albuquerque, Fortaleza. ...que não estão com sintomas mentais, mas tiveram contato com questão positivo para a Covid-19. A expectativa é atender cerca de 240 pessoas por dia. O resultado dos exames sai em poucos minutos.